Valentino Rossi anunciou que se retira da MotoGP ao final da temporada 2021 que prova que até mesmo as lendas precisam se aposentar. Eu debato mais o assunto no vídeo a seguir. Eu sou a Nathalia de Vivo e esse é o Primeira Curva, onde a confusão acontece. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Na última semana, Valentino Rossi, depois da pausa de verão do Mundial de Moto Velocidade, decidiu bater o martelo sobre o seu futuro e sobre sua carreira. O italiano de 42 anos anunciou que a temporada 2021 é a sua última correndo com a Yamaha correndo na MotoGP e que ao final do ano ele vai se aposentar da categoria. Ele já deixou claro que ele não quer parar de correr, que provavelmente vai encontrar alguma categoria aí para correr de carros, corridas de longa duração. Mas na MotoGP, onde fez história, conseguiu 7 títulos na classe principal, 9 títulos mundiais, não veremos mais o doutor nas pistas. É bastante triste o anúncio da aposentadoria de Rossi, porque se a MotoGP é popular do jeito que é hoje, se conhecemos o Mundial de Moto Velocidade do jeito que conhecemos hoje, muito é por conta de Valentino Rossi. Ele foi o responsável por trazer tanta torcida para os autódromos, ele foi o responsável pela popularização da categoria, ele foi o responsável por até mesmo mudanças dentro das duas rodas, da categoria das duas rodas, porque depois que chegou de modo meteórico, o italiano fez os seus adversários se adaptarem ao seu estilo de pilotagem para tentar abater o piloto. Até mesmo quando chegou o Mark Marques, a nova sensação da MotoGP, o Valentino mais uma vez adaptou o seu estilo de guiada para tentar acompanhar o espanhol, chegou até mesmo a brigar diretamente com o adversário. Então é uma era que se despede da MotoGP. Já se aposentou Jorge Lorenzo, Casey Stoner, Dani Pedrosa, e agora é o adeus de Valentino Rossi ao final da temporada. É bastante triste porque as lendas também precisam parar, as lendas, os pilotos, os esportistas que fizeram história, também precisam reconhecer que chegou o momento de se retirar e de se afastar. Valentino Rossi vem numa fase bastante complicada. Sua última vitória na MotoGP aconteceu no longínquo ano de 2017, no GP da Holanda daquela temporada. Depois disso ele não subiu mais ao degrau mais alto do pódio. O seu último pódio, inclusive, foi uma terceira colocação no GP da Andaluzia do ano passado. Desde então ele não conseguiu mais terminar dentro do top 3. Ele emendou três abandonos na temporada passada. Depois desses três abandonos, ele ficou duas corridas fora por conta do coronavírus. Quando ele retornou, ele abandonou de novo. Então foram seis corridas diretas fora dos pontos. Nesse ano ele está apenas na 19ª colocação da classificação. É a sua pior temporada na MotoGP. Nem mesmo quando ele teve aqueles complicados anos correndo pela Ducati, ele ficou tão atrás nos dois anos, nas duas temporadas que ele disputou pela Ducati em 2011 e 2012. Ele terminou, respectivamente, nas 7ª e 6ª colocações. Conseguiu ainda subir no pódio nos dois anos, o que ele ainda não conseguiu em 2021. Mas, mesmo com tudo isso, mesmo com toda essa fase complicada que Valentino tem vivido na MotoGP, ele que tentou uma mudança de equipe, está correndo na SRT. Mesmo assim, não adiantou. Mas, não é por causa desses maus resultados dos últimos anos que Valentino vai ter toda a sua história apagada no Mundial de Moto Velocidade. Tudo o que ele fez, tudo o que ele conquistou. Valentino Rossi hoje é um dos principais nomes da MotoGP. É um dos principais nomes do esporte a motor, seja de duas ou quatro rodas. Tem tantos recortes para chamar de seus. São 424 corridas largadas, né? 428 corridas que ele alinhou no grid, mas, por algum motivo, não conseguiu largar em quatro. São 115 vitórias, 65 segundos lugares, 53 terceiros lugares, 235 pódios, 6.333 pontos somados até agora. E dá para continuar essa lista de números e recordes impressionantes de Valentino Rossi por muito tempo. Então, é uma era que se despede das pistas. É um grande nome que vai deixar aí a MotoGP. Ele deixou seu marco, fez a sua era, fez a sua história, mas ele decidiu o seu futuro. E Valentino Rossi foi um grandissíssimo nome do Mundial de Moto Velocidade. Assim como houve também outros grandes nomes em outras categorias, que também, quando anunciaram suas aposentadorias, deixaram sua marca, podemos dizer assim, deixaram sua lacuna na categoria. Como não esquecer, por exemplo, de Michael Schumacher na Fórmula 1. Tudo bem que o alemão teve duas aposentadorias na categoria, né? Ele parou de correr em 2016, voltou em 2010 e depois se despediu mais uma vez em 2012. Entre 2010 e 2012, ele correu pela Mercedes, não teve bom desempenho. O seu melhor resultado foi uma terceira colocação em 2012. Ele terminou aquela temporada em 13º. Já em 2006, ele foi bem, conseguiu mais de 5 vitórias, conseguiu 7 vitórias, terminou como vice-campeão, mas decidiu que era a hora de se aposentar da Ferrari, se despedir da equipe italiana. E Michael Schumacher, hoje temos Lewis Hamilton, que está alcançando e até mesmo batendo os números do alemão, mas não dá pra negar que Michael Schumacher deixou, sim, o seu vazio na categoria. Ele que fez também uma era, ele que marcou também um grande período da categoria, ele que também fez tantos pilotos, fez tanta história na Fórmula 1. Quando Schumacher anunciou a sua aposentadoria em 2006 e depois em 2012, em definitivo, ele também acabou, né, encerrou uma era, porque Michael Schumacher é o sinônimo de Ferrari, é o sinônimo do hino italiano e do hino alemão seguidos, né, tocados nos domingos. Então, Michael Schumacher foi um desses nomes que mostrou que lendas também precisam se aposentar. Se a gente for olhar, por exemplo, para os Estados Unidos, Dario Franchitti foi um grande nome também que, quando se aposentou, quando anunciou o seu, a sua parada das pistas, no seu afastamento das pistas, também foi um grande choque. Dario Franchitti pode não ser tão conhecido por todos, mas ele deixou o seu marco na categoria norte-americana. Ele que corria com aquele tradicional ganasse 10 vermelho com o 10 estampado. Ele que tem 4 títulos na categoria, venceu nada menos que 3 vezes na Indy 500, né, as 500 milhas de Indianápolis. E ao final de 2013, ele anunciou que estava se aposentando. Ele que sofreu um forte acidente, né, causado por Takuma Sato. Ali, ele decidiu que ele não iria mais continuar nas pistas. E ao final de 2013, depois de 4 títulos conquistados na Indy, depois de fazer essa história na Ganassi, fez também conseguir um título com a Andretti. Então, o Dario Franchitti, ele com certeza fez a sua marca e provou que também, infelizmente, lendas precisam se aposentar. Há tantos outros nomes, quando o Nick Lauda se aposentou, quando o Jimmy Johnson se aposentou da NASCAR. Hoje ele ainda segue ativo, mas ele que fez também tanta história na categoria de turismo norte-americana. Muitos pilotos que fizeram a história em suas respectivas categorias. Esportistas que fizeram suas respectivas carreiras no esporte. A gente tem o Michael Phelps, o Zayn Bolt. São tantos nomes que, quando anunciaram aí a sua parada na categoria, no esporte, na modalidade, o que for, levaram consigo um pedacinho da história, um pedacinho, deixaram o seu marco, escreveram o seu nome nos livros, né, dos recordes, no livro da história da categoria. E Valentino Rossi, com a sua aposentadoria ao final de 2021, acaba se juntando a essa lista triste, mas que pode ficar bastante orgulhoso de tudo o que alcançou, de tudo o que significou para a categoria, para a MotoGP, para o Mundial de Moto Velocidade, e também para as próximas gerações, porque, atualmente, muitos pilotos do grid da MotoGP se inspiravam em Valentino Rossi, Mark Marques, Fabio Cortararo, Franco Morbidelli, tantos nomes que se inspiravam em Valentino Rossi, puderam dividir o grid com ele, então, Valentino ainda vai fazer a história, mesmo fora do grid da MotoGP. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse, quero saber o que vocês acham, o que vocês pensam da aposentadoria do Valentino Rossi, e quando essas grandes estrelas, esses grandes astros, grandes atletas, anunciam as aposentadorias, como que vocês se sentem? Comenta aqui embaixo que eu quero ler, compartilha com seus amigos, para eles também darem a opinião deles, não esquece de deixar o seu joinha para o YouTube entender que conteúdo é importante e relevante, e merece ser entregue para mais pessoas, e se você quiser ir além, e receber conteúdo exclusivo do Esporte a Motor, basta você fazer parte de um membro do canal, ser um membro do canal aqui do F1 Mania, quer saber como? Basta entrar no nosso perfil, clicar no botão de seja membro, e escolher uma das minhas realidades que melhor se encaixar a você, são três opções com diferentes benefícios, então entra lá, confere, e faça parte aí desse seleto grupo de apoiadores e membros do canal do F1 Mania. Bom pessoal, por hoje é só, valeu e até a próxima!